Música Mais uma versão nem mix então aí Música Olha ela de volta aí Magno Música E unidade cento e nove Segundo Israel O menino que nunca dirigiu um FH Quatrocentos e vinte Quatrocentos e vinte o padre Pichuna ali Miguel Galera que apresenta Paragominas então Oitava parte do estado do Paraense E o cento e dez Segundo a ninja É o filho do morcego preto Galera do tijolo E o cento e onze É o negócio de cabine E o cento e doze Segura Feijão Galera de Curupi Costindo o som do DJ Wagner E o cento e treze É o Sandro Secão E Miguel O abraço cento e quatorze Negócio de chuvisco Sétima parte Galera que puxa o suco Da confusão na sétima parte ali Solicitações Unidade cento e quinze Nosso amigo Coutinho Quarta região Coronel Fabriciano É assim Olha aí rapaz Quem patrocinou a cota E unidade cento e dezesseis É a Eva Moreira Eva Moreira vinte e um E o cento e dezessete É por aí Segura o cachorrão Homem que não dorme Miguel Dá um tempo CD Tubarões do Norte Dois mil e quatorze E o cento e dezoito É por aí Moleque doido Representando as quatro Região mineira Bom despacho Então aí Um abraço também ali O Pineiro ali O chassi de grito Toda rapaziada Saudade do nosso amigo Trupicu Descanso em paz Trupicu É no vinil E a unidade cento e vinte William Caruto Galera que apresenta A terceira parte Deixinha O grande do sul Quanto isso Vem mais um Amor E a unidade cento e vinte Música Negócio de milendroso Viu, Vone? Segundo Vone? Viu, Gerson Júnior? É o homem do cara com o Xenon, hein? Diz que só o dinheiro do Xenon dá pra comprar um P340, hein? Viu, Jair de Sampurba? Diz que vai, né? O próprio original É o homem do Fuscão, hein, Miguel? Viu, Cabelo? Senhor dos Anéis O homem que comprou 15 anéis pra ver esse pegadinho Viu, João Marcelo? Segura, João Marcelo? O homem que nunca tirou a camisa do DJ, Miguel Só passa um vejo ali e tudo de bom de novo E aí, o Vander? Segura, Vander? É o pai do Diego aí e do Pete, hein? O Vander, o próprio original O DJ da BR-153 É o homem do jacaré de paletó, Miguel O povo do óleo meia oito Segura, Vander É o homem que dorme em cima da balança O povo do povo não passar na frente, hein? Será que é esperto? Deixa com o Vander, que o Vander sabe É o Cerezão da Galeta de Mafra, hein? Quinta partição da Catarina, Miguel E aí, o Gambá? Segura, Gambá É o homem da Transpo Sul, hein, DJ? É o homem que representa a Piracilunga e Santa Catarina, hein? O Gambá E aí, o Josué? Por aí? Segura, Josué Um abraço a meu boca aí, seu Juca, toda a galera, então, hein? É, nós em um alto e bom som Aí, seja bem-vindo mais ao Produção, Miguel Super Cerezão do GVA, Paloma e Um, hein? Grupo, verdadeiros amigos Segura, Litoral Catarina Olha, o Cerezão do GVA, Paloma e Um, hein, Miguel? Mais um de quina pra cada gostinho Um alto e bom som Começando com a Unidade 01 Cala a boca, né, Nico? Nosso amigo baiano aí, o 01, então, da galera, hein? Agrupamento Novo, hein, Miguel? GVA vai sendo a ruída, então, aí, hein? Segura o baiano O homem do Zó de Xenô, Miguel Em 2020, o mais novo, o pauzeiro da rodagem, tá aí Negócio de FH 460, hein? Sul Continental Sul Continental vai ser no basquete, então, aí Você não falou que é o homem que puxa o fumo, o jangadeiro? Segura do baiano T.T. Vário O próprio original Mais um Cerezão exclusivo, então, tá aí E o 02, o do Juca O homem do Andy Rosemigal Garoto propaganda do Açaí, tá aí, vai ver Não pode ver a barraca de açaí Que o homem para, hein? É, o homem que depila a quinta roda Você não falou isso não, baiano? Dizem que depila pra não sujar os cabelinhos Agora deu de noite, viu? Na hora de fazer o número dois O trieiro tá limpo Mas não é perigoso? Segura do Juca O homem que depila a quinta roda O 0-3 é o Guapó, hein? O homem da cuia, Miguel É o homem que gosta de chupar no canuto, vai ver Cortou uma cuia A antena do pé de breque, hein? Será que gosta? Mandando abraço a Cristal Giovanna aí Depois que salante a Maria Vitória Vanessa Segura com a pó O Wong O Wong Quando conheceu ali o tapa 10 do Luciano Luciano Hang Quase infartou É nada É, guardi Transbem Transportes Segura mais um então aí Aí mais um CDzão que chegou pra fazer a diferença na 153 CDzão personalizado, então Dedicado a rapaziada do chapéu virado, né? Passando a temporada aqui nas proximidades do Pugmil De dia Pugmil à noite Pugmoça Pronto, falei E o nosso amigo Kleber O homem que ribou a caçamba sem saltar a trava Pronto, falei É o CD da galera do chapéu virado Rapaziada do caçambão, então aí Pera correndo esse lini belo tocatiz Turstindo o CDzão do DJ Wagner, né? Vai vendo, mui E o nosso amigo Madibu fazendo uma cumba no Codó, hein? Vai vir com um caminhão cheio de champanhe e frango preto Pronto Juntamente o seu compadre o Adão com o QRA de Boim, né? E o nosso amigo aí, o nosso amigo Kleber, né? Esse dia tava meio entrapalhado, mas o Mocotó, agora já tá amiguinho de novo Amiguinho, é o novo É o sedesão da galera do chapéu virado E o nosso amigo aí, o homem do gelo quando voltou aí na final de ano, né? Tava aparecendo festa de São João Tô de ano, barulho no pneu Os bruxa ali Aí o pão de conta, rapaziada, aí pra marcar a vez as placas, né? Bacena ali no restaurante Sabor Goiano, amigão É o nosso amigo Paraíba que dorme lá na porta do Eito Mas rapaziada, deixa ele carregar, amigão Segura, Paraíba Agora comprou uma rapadura com o PTT, né? Tá todo tubarãozão E o rádio do Capitão Gancho é 11 metros, ó Passou 12 metros, ó Tudo de bom Pensa no rádio, vai qualificado Tá vira mais ruim, galera Rapaziada, o chapéu virado, então Pera o Correio da Estadão do Toquetins Segura mais um aí Um abraço aí também a galera da Transdebro, hein? Galera que apresenta o Rio Grande, amigão Esses que são os caminhões mais qualificados e mais lindos do Brasil, hein? Frentinha, dois dedos, chão É o Paulinho do 124 Tem que ir pra lá no Maranhão Será que se for lá no Maranhão, volta com os para-choques? Tu, tu, tu É o Homem do Caminhão, só o ouro por ali Vai ver Segura do Paulinho Abraça aí o Tizinho, o Negrão Galera que bota pra gerar, ele não tem preguiça na 101, hein? Sonda na fofura Segura, Dona Débora É o Tonico aí, mandando um abraço à Dona Débora, hein? Não é uma considerada aí do Flogão Segura, Valdez, segura, Toninho É a galera dos esportes, hein? É a galera que não perde o flash, amigão www.flogão.com.br Elite do Sul Tá aí o CDzão aí, bem rodado aí, pra toda a galera da GBS Galera do Banco Cerrado Aí o nosso amigo Mosquito tá aí Galera da Lúcia e o Mar, hein? Pensa no cara 100% Só não pode se misturar com a galera dos Boca Preta, hein? Se não sobra pratinha, cara Aí quando o Tonico posta foto no fogão ali Aí escreve assim, tudo igual a nada, amigão Pensa no povo bruto Aí o Tonico, manda um abraço ao seu sogrão aí Negócio de Xuxa Pensa no cara gente boa, hein? Acelerando aí o negócio de volante de osso Pela 101, hein? Um abraço aí o Lucas, o Alemão Galera em poço redondo então, hein? Galera que curte caminhões Em poço redondo Um abraço também o Cristalóide do Zico do Tanque também, hein? Segura o cumpade É o cumpade, o homem que bota três viagens por semana no sampa, hein? Sem tomar uma pila, vai vendo, eu sei como é que é É o primeiríssimo do Zé Cobé O compadre Até o Chapolin em Colorado tomava pila, hein? Porque não podemos tomar, amigão É só pros índios não tomar, vai pra agropó Aí a canção dedicada aí, galera que curte o Ratatá nas noitadas, então, hein? Povo da gripe comprar É o que liga então, sem dó nem piedade, miga Mas bota a pressão nas noitadas 153 na Rio Bahia, procedimento então Quanto isso é mais um, Antônico? É o Antônico Zé Cobé, hein? Vai vendo Mais um exclusivo, então, aí E o Sequelas O homem do caminhão rosa, hein? Diz que foi trabalhar no Brasil, no Uvigal Libera um caminhão rosa pra ele, é nada O sonho dele é ser o povo que dorme nos guardas, viu? Quais mudou de quem, amigão? De Sequelas Pra Pink Show Foi tão Pink e Bela Vé Mas que ele pegou o QRA do povo que ficasse pendurado nas pontes, viu? Falando um abraço pro Arthur aí, poeta Seus cristalites, hein? Seguro do Sequel E uma antena, tá por aí, Unidade 09, Miguel? Mandando um abraço pro Brasil, hein? Ó, Lívia Gabriela Galera gostando do Sequelas E o Lorim Segundo Lorim Rapidão da areia, né? Negócio de chapéu virado, amigão É o Lorim É o Lorim É o Lorim Mandando um berço a cristal e a Randy Ellen Negócio de BR-010, hein? E Pichuno do Pará É o QTH de sossego, amigão C.J. Wagner O próprio original Ó o CDzão do GVA com carimbo, hein? C.J. Vez Carimbo é original, viu? E o Tuto Tá por aí, Segundo Tuto Vai, seu negócio de chofer Do Fuscão qualificado, hein? Juntamente, seu kit Família, hein, Miguel? Tô dando um berço a cristal e a Mona E suas filhas e a Bianca e a Letícia, né? Segundo Tuto Coridade 011 E um sequela O Homem do Caminhão Rosa Aí o Ceresão, hein? Mais uma superprodução do Rudinei Lava Jato BR, Miguel Segura, Rudinei Mais uma linda e bela canção dedicada A grande fã que nós tem por aí, hein? O Dinei Vem, escuta o DJ Wagner E o Dinei Fique tranquilo O Homem que vem aqui Mauchuleta, hein? Vai vendo Eu vengo Se te afastar as piadas Eu vengo O Homem que teve que dar um tablet Pra cristal Pra vir ver o DJ Vai vendo Se eu não falou O Dinei Foi, foi tablet O Homem do Tablet Se não dá o tablet Não vai Não adianta Segura, Maria O Dinei Maria, hein? Amor eterno E a Maria Eduardo Tá por aí? É a galera Que apresenta Nova Olinda, hein? Nova Olinda Tocantins E o irmão Tá por aí Segura, irmão Eu vengo Vengo Se te afastar Eu vengo Vengo Aparece Vengo Vengo Se te afastar As piadas Eu vengo Vengo Aparece Vengo Aparece Mais uma Mais um exclusivo aí Dedicado ao povo do Tubarões do Norte O próprio original Aí, sucesso, hein, Miguel? Sucesso, o CD especial, final de ano E a unidade, oito e quatro É o do charro, hein, Miguel? Segura do charro Unidade oitenta e cinco É a Bia Melo, hein? Cerezão, grupamento aí Tubarões do Norte Quais não saem, hein? Hoje o DJ tá atrapalhado Solamente eu e os maquinários por aqui E a unidade oito e meia tá por aí Segura, fala o leite Bonitário oitenta e o sete, Miguel Segura, Neto E o oito e oito J.R. Primo do Big Bang, Miguel Mais um Cerezão pra galera esbanjar talento, hein? Grupo Tubarões do Norte Banda USB Canaleta vinte e sete Frequência Vinte e cinco Nove dois cinco Gurupi, capital da amizade, então KM Seiscentos e setenta de jeito E o oitenta e nove Segura, gambiá Unidade noventa e tô aí O homem do Fuscão O homem do Fuscão Balen Vai vendo E a unidade noventa e dois É o Dereck Boneco de Olinda, hein? Vai vendo Cerezão aí Tubarões do Norte DJ E o oitenta e dois Tchau.